E se eu quiser hoje passar até agora, tirar o ar aqui, todo mundo vai embora com ele? Sim, não. Você vai com a dependência de quem é essa noite? Só existe a sua dependência que tem que fazer. A quarta tempestade. Agora você não quer que você possa repetir. É a tempestade que eu mesmo, não é para mim. Mas como é isso? João Papira, que a gente tem que ter a tempestade que eu mesmo, chama a família dele. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco. E foi passear entre a Rafa e o Palácio e Davi, que é um velhador que tem que tomar um pão. E ele mandou-me descobrir quem é aquela mulher que soube, que é a Pé de Céu, filha de Elian, esposa de Uruís, o Eterno. Qual que é a tempestade que eu mesmo tinha que ter a vida? Davi estava em casa na cobertura, viu uma mulher com uma mãe traçando um pão. Tchau. Tchau, mas não é que é de Céu, que é da Pé de Céu. Mas ela virou louco, o rapaz que não tem ela. Meu Deus, ela vai estar de final. Ela virou o cara por si. O que é que é aquela mulher lá? É de Céu, Davi. Uma paz que tem que estar no terraço, tem uma terraço, no fã, meu Deus. E ela está me dançando pra ela, ela está de cima. Pai do Céu. Nós da Mundo, quero conhecer. E o cara me perguntou assim. Davi é casada. Porque casada foi um soldado seu. Você esqueceu os juízes, porque portão que bate muito. Porque casada não é. E aí Davi falou assim, eu não gosto de falar. É bom o que aconteceu com ele. Ele colocou pra fazer uma mulher educada. Ele colocou uma mulher educada. E aí com a rota de sorte, eu me, ó. E caminou. Aí com a bala de bons soldados, ele levantou uma dona ali. E depois chegou na rua de coelho. Gente, eu sou um soldado legal. Eu sou um menino. Só quem esqueceu que o matéria tem uma vida. Passou um trem progresso. Vai pra mim. O contrário pode pegar. E o menino exaltado. Sem progresso. Sem dinheiro. E vai pegar o menino do morro. Aí Davi falou assim. Você está de morrer. Manda pra cá ele. A própria não é possível. Você morre, Davi. Desgraçado. A comunhão dos outros. A comunhão dos outros. É um chão. Sabe qual que é a diferença? Acho que eu vi a nução pra mim. Eu quero fazer essa pergunta pra vocês. Porque eu faço uma vida antiga. O que que é aquele filme antigo super-homem? Que ele pegava e fazia o mundo. Voltava ao contrário. Que consertava tudo e voltava o mundo. Você é uma mulher do meu. Porque lá juntou o mundo. Não é rico. Diante de Deus. Vamos colocar um truque essa noite. Descontrair. Se o super-homem pudesse te atender. Porque gostaria que o super-homem conhece aqui hoje. Pra voltar e conservar o mundo. De ferrado. Nós vamos voltar a casa dele. Eu vou precisar lá dele agora. Volta o super-homem. A rede de super-homem. Sim ou não, irmãos? E vamos ser sincero pra gente mesmo. Se a gente pudesse a nossa super-homem. Eu preciso voltar lá em 1984. 1986. Eu preciso consertar isso. Ah, pai do céu. Eu não posso nem falar o que eu preciso consertar. Faltou muita coisa. Essa pouca tempestade que eu mesmo já me contigo. É essa que ele está vindo. Sabe o que aconteceu com essa tempestade? O profeta que eu sou a Bíblia vai morrer. Porque deu o avanço. Mas a espada. Nunca mais vai ser amarrada a sua casa. Um filho de Davi tentou estupar e ir embora. O outro tentou matar ele. Como a caseta não correu. Morreu. Ficou fiado. Tudo lá. A casa de Davi é uma desgraça. Você nunca me vê o pastor que ele não queria que a casa não ia dar uma. Quem queria que a casa não ia dar uma. Quem é? Quem é? Se existe um homem irmão, filho, querendo matar o pai. Quem é? Sabe o que significa isso? Consequência daquilo que eu nunca mais vou poder tirar a minha vida. Sabe o que é isso? É a tempestade que eu mesmo escuto. A gente não quer. E aí depois, eu me curto. Eu olhei o pastor Adelso, o pastor Adelso, o pastor Adelso. O Senhor demônio. Não vai? Porque eu disse que o pastor Adelso, o pastor Adelso. Eu disse que o pastor Adelso, ele disse que o pastor Adelso, ele disse que o pastor Adelso. E o pastor Adelso disse que o pastor Adelso não ia ser desgraçado. Ele vai ser desgraçado. Tem situação que ele não pode acabar na vida geral? Sabe por quê? Não foi o satanás que ele trouxe, mas a escolha foi sua. A escolha foi sua. Você escolheu. Não foi o satanás que ele trouxe, sabe? Foi ele que trouxe o que era. E por causa da escolha dele, ele amaldiçoou a cara. Então tem pessoas que se transformam. Por causa da escolha. Por causa da escolha que você fez, e infelizmente, você tem que morrer. O pastor tomou um sonho, eu estou te ensinando. E de repente, a madrugada vai te esclarecer na sua mente. E tem uma coisa que você vai fazer, como? Refrase e melhorar. O que de Deus nos dedicou a gente pra te livrar? Porque ele tem poder pra trazer passos para você. Mas a consequência, você nunca vai dirigir ela. Ela vai vir. Não tem nada. Se você não está fazendo uma mudança, ele vai reclamar o seu carro. Mas a gente tem que ter errado. Juntou um caminhãozinho, um motor diminuindo, um motor acelerando. Aquele rapaz estava empolgado, e tudo bem ali, e tudo bem ali, e tudo bem ali, e tudo bem ali, e tudo bem ali. e tudo bem ali, e tudo bem ali. Não é um motor, o barco, e tudo bem ali, e tudo bem ali, e tudo bem ali. A gente tem que ter uma mudança, muita baixada. Ele tem que ter uma mochila. Eu não posso falar um motor que eu queria. Você entendeu? Não, pode chamar mesmo, senão, lá, a minha cabeça. Pô, cabelo. Não, não. A minha escolha já está errada. A minha escolha já fazia uma coisa, não. Eu escolhi, eu sabia que estava errado. Eu tenho que ter uma emoção ali, eu tenho que perceber, eu tenho que ter uma suspensão, e eu vou embora. Agora eu vou chegar ali, porque eu tenho que ter uma guarda. Amarrado? Se não, assim. Amarrado? Não, não. Eu tenho que me amarrar, eu tenho que ir na cara, e mudar a posição. Eu não tenho que ir na minha conta. Na conta vai chegar. Na consequência vai vir, na conta vai vir. Então tem hora que a gente está tomando algumas decisões, e essa conta vai chegar para você. Eu vim olhando os homens, nossa menina, e eu não tenho que ir nesse som. Então, agora eu não sei o que é que está feio. Onde o que chegou pro cara aqui? O cara feio. E aí? Não, não. Porque eu não tinha essa guarda história um pouquinho. Vai lá pelo que tem. Aí, rapaz. Não o que acontece? Um dia tem uma menina que ficou no domínio, não, prestas atenção. Começou a namorar com um amigo, assim, no domínio do mundo, ele agora não tem fria. Graças a Deus, O pastor está falando ali, ele está falando de uma pessoa. Ele está falando do outro pastor. O pastor está falando assim, sai do meu braço. Você está ligado a ele, o pastor é? Ele está falando. O pastor está falando. O pastor está falando assim mesmo. O pastor está falando assim mesmo. Três meses, o pastor está falando. Agora, eu vou me meditar. Eu estou falando dia em dia. Eu vou demorar não, eu vou ver a sua escura. Eu vou ser escura. Eu vou ser escura. Eu não vou ver a sua escura. Você começa a escura. A consequência é sua. Então, por que eu estou gritando com esses jovens aí? Que querem causar o seu casamento. Que querem alguma bagunça na vida. Você vai tomar solidariedade interna. Solidariedade interna. Solidariedade interna. Quando ela te assustar, você está em 15, 16, 20 anos de idade. A gente está estudando. A partir da outra marada, a gente não fica correndo mais costas. E depois, ele fala o termônico. O termônico. As coisas que você desenvolveu isso. Você trabalhou no serviço, depois, está na minha porta. Aí sabe o que você fez? Começou a ficar arregado, roubado o padrão. Misericórdia. Aí, ele não deve ir embora. Ele está tudo, a tudo, a tudo. É você que não se derrota. O que você fez? Ou mal pegado. O que você fez? O que você fez? O que você fez? Sabe o que eu tive que fazer? Vou contar para vocês o que falou. Eu tenho medo de ir embora. Eu tive que ir embora. Eu tive que ir lá na casa dela. Porque ela não atendia o telefone. Para quem não sabe o assunto. Para todo mundo entender. Eu vou numa vaga de dinheiro que aconteceu. Botei na porta. Devei lá. Devei. Para começar a pagar. Com uma passão de equipe. O que eu disse? Passou mal. Aí não tinha que passar mal. Na sexta-feira. Uma semana antes. Uma semana antes. Na segunda-feira. A dona da hora. Já tinha que depositar. O 13º. E o 4º. 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 Mexa. O 4º. Fazer tem uma apenas população. O 4º. O 4º. O 4º. O 5º. É memberimento. O 6º. O 5º. Estar para usarmoderno. São quem? Que disregs os caras. Ele acertam a кожá. Entãoinos dois. Cheguei na dor, cheguei lá dentro do quadro, você nem me entrou no novo mundo não, era até agora, o poder do quadro é dar lá na sala que eu venho, cheguei lá e fui fazer uma rua que você vai saber, eu cheguei lá e fui embora, as meninas estavam esperando tudo pronto, assim, valeu muito, Deus abençoe, a gente levava a cara dela aí, você acha que uma pessoa desce a você mesmo? Você acha que uma mãe também está, quando ela veio para a porta, tem aquele negócio, a gente trabalha muito bem, mas, sabe o que é isso? É a investagem que você tem que ser mesmo, graças a sua vida, a coisa mais difícil que tem, eu cheguei lá em inglês, eu tenho um negócio, não organizado como é, só um barco de 900 reais em cima, A parte que eu vim lá no esteso, 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 sabe o que é? Porque eu peço contas para vocês que estão aqui, a menina já ia me dar mais duas barras de emprego, agora não, ela falou assim, olha, os dois sustentantes de uma casa final, É, é que depois você tem que ser, o que você tá contando na sua vida, a sua vida está amada, é que você está contando coisa errada, sua vida humana, é que você que faz essas escolhas, pode colocar tudo no diálogo, no diálogo, no diálogo, é o seu desco, as coisas ruins que eu ponho da minha vida, sou eu que manteio, sou eu que manteio, sou eu que manteio, Não adianta falar do contador, não foi eu que mandei. O dia que chegou até com as pessoas, ninguém confia em mim, porque você deve estar lutando muita gente. Eu cheio de qualquer lugar com a pessoa com a minha identidade. Tem gente que compra, não paga. Eu proibido de muita pessoa. Tem gente que me deu uma coisa. Tem o cara que compra, não paga, não paga. Não pode. Não paga, não paga. Não paga. Não paga. Não paga. Não paga. Perdoa, mas não deixa no fundo. Não paga. Não paga. Não paga. Não paga. Não paga. Não paga. Essas coisas acontecem. A depestade que eu vejo, é a depestade. E eu mesmo E traz A minha vida Davi não sou o nosso Quinta na infestade Essa coisa é boa É a infestade que vem para manifestar A glória de Deus Sabe, tem a infestade Deus, você está achando Ele está morrendo E Deus está muito tranquilo Como ele está na glória de você Ouviu isso E ficou frioso Com três jovens e três jovens E mandou-se fazer um batalho Sete vezes mais do que o senhor Depois mandou-se o seu barato mais forte Abalar-se, satrax, pesar aquele dinheiro E jogar ele no batalho O que é essa história? A minha decreta Falando em qualquer surpresa Todo mundo tinha que, ó Se prostrar ao rei Nabucodonosor Só que tinha três malucos Que falaram assim Isso ele está para fazer não Eu estou até com você, rei Mas se prostrar ao rei Nabucodonosor E essa atitude que sobra é do que? Acordar E sabe o que ele está morando? Eu vou morrer Mas eu não vou agir Cantar a palavra de Deus Silêncio e o termino Vocês esquecem Sabe o que essa tempestade fica aí Para manifestar a palavra de Deus Você não vai se dobrar Aos erros desse mundo Está entendendo? Você é um guia Você é desfileza Você paga só se não fugir Você é uma pessoa pobre Você pode não ser ordenada As pessoas não têm que fazer idade de mostrar Para o meu quarto Fazer idade para ser um quarto E lá na Ceará Você paga uma roupa 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 Você não faz as coisas Você permanece fiel As pessoas veem você E você faz sinal No cara E como faz isso? Isso não é como isso Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Sabe o que você está falando? É muita gente que está se tornando Na cultura Os outros Ah, esses tempos Não é hipóteses Não tem nada a ver Não tem problema Isso é só um pecadinho Não Não Permaneça fiel A gente Permaneça fiel Sabe o que aconteceu Nesses horas? É o que aconteceu Com vocês Porque as pessoas vão olhar Com você e pensar Agora vai manter E aí que eles falam assim Mas não Estou mandando minha provisão Agora Eu sou o nome de Deus Para o que Deus Para o que Deus Tem que ter Máquina das pessoas Deus vai levantar O que ele gêna Deus vai levantar O que ele gêna Deus vai levantar Deus vai levantar Peço As pessoas Permanece fiel De um que ele Ele tem a mim Pelo Vamos trazer presentes Entender De um cara E um que ele gêna Não te importou Mas tudo Se o que ele gêna É o que ele gêna Perderam o carro Eu falei Pô A paz É o cara Escuta o pau E os caras Que ele estão Tentendo o carro Daí Como isso é possível É o que ele gêna Nossa Isso é de Deus Mas Ensina também Que é você E ele fez Vem aqui no carro Vai bater no carro E ele se empurra E dando Loura a ele Amigo Amigo teu 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 fazer propostas para te ajudar. E na hora que você assusta, você está todo encaracolado. Na hora que você assusta, você está todo ali tentado e sabe que sua vida não anda. Você diz aí que tipo de oração. Eu não sei o que está acontecendo aqui, eu não sei, 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 mas eu vou fazer isso, eu não sei, eu vou fazer isso. Sabe que a tempestade vai vir para manifestar a glória de Deus em sua vida? É que independente do que for merecido para você, você permanece final. Você não faz parte da vida. Você não fala da violência, não fala da violência. A gente está falando no Brasil, a gente fala dos presidentes, mas a corrupção está em nós, está na nossa casa, que é a nossa vida. Nós estamos com um povo, cheio de corrupções, dentro da nossa própria casa. E a gente quer falar dos presidentes. O perfeito que vocês têm. A corrupção não é nossa. É nossa família, o que vem de ser fiel. A gente vai trazer para o pastor, não faz para o caro, não faz para o seu papel. De breve, breve, você vai pegar a graça de Deus dando a nossa para você, de uma forma que o mundo, sabe o quê? causa da sua fidelidade permanecer aqui para nós. Deus não vai conquistar agora, Deus não vai conquistar agora, Deus não vai conquistar o poder na sua casa. Vai estar todo mundo na seca, mas a sua casa vai estar dentro do horizonte. Vai estar todo mundo na dificuldade, mas os seus perfeitos vão estar cheios. Vai estar todo mundo passando crise, mas a sua casa vai estar passando Cristo, vai estar passando a bênção, vai estar passando o poder, vai estar passando o poder, vai estar passando a bênção, vai estar passando a bênção, porque você não vai ganhar princípios. E para encerrar, a tempestade que vem essa noite, sabe daquê? Tem tempestade que vem para te procurar. Jó 42,12. Jó abençoou, a última parte, o Senhor abençoou, a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. Ele chegou a de cada doze do ovelhas, e a de cada do cabelo, e o jovem do fundo. Olha, não posso falar de nada, mas é interessante que o livro de Jó de Serra fala que Deus abençoou a vida de Jó. Você não vem falar que Deus abençoou a vida de Jó. Não era para falar assim, Deus abençoou a casa de Jó, a família de Jó, o larga. Eu não posso falar que está na vida de Jó, mas eu não posso entender o detalhe. E eu acredito que essa mulher voltou para ele estar doido. A água, mas que entrou. Sabe qual é a tempestade que vem para te promover? Tem alguém que está passando com a refinaria de Deus. Deus está te refinando. Mas você continua a perceber. Olha que interessante. Olha quem entende a tirar a fé de Jó. A esposa. A maldição, você está de igreja. A maldição é que você fez um holocausto para os seus filhos. Você faz um monte de coisa para os seus filhos. E a hora que você está, vai morrer. Ele falou assim, não. A minha vida não estava negatada, nem o meu Deus não estava. A minha vida não estava negatada daquilo que Ele é na minha vida. Você não pode estar negatada com Deus com a gente que Ele pode te dar. Você tem que estar negatada com Deus a ver com o que Ele é, Senhor. Sabe o que aconteceu nas igrejas? As igrejas virou uma construção da fé. Que a gente quer chegar aqui e ter o que quiser pagar até as coisas. Não. Jó teve o primeiro dizendo assim, ó. Agora eu te conheço, não tenho o que falar. Agora eu realmente posso entender a grandeza do Senhor Senhor. Sabe quando a gente mostra que a gente ama Jesus? É na hora que você está sentindo. É na hora que você está passando de vida. É nessa hora que você se lembra dela. O verdadeiro do Senhor. É na hora que você está terrível. É passando dificuldade. Você não está vendo dinheiro. Você não está vendo condição. Você não está vendo nada que vai acontecer. Mas você está todo dia falando assim, ó. Eu te agradeço pelo dia de hoje. Eu te agradeço pela falta que eu estou passando hoje. Porque amanhã vai melhorar. Amanhã vai melhorar. Amanhã vai melhorar. Só tem que ser um caminho que você vê. Você caminha pela fé. De coisas grandes que a gente vai passar na sua vida para a gente. Porque só existe uma forma da gente caminhar. Pela vida que a gente não vê. Há vezes. Você caminha acreditando que vai acontecer. E você não está vendo nada. Mas você tem os seus olhos da fé. E você está acreditando que Deus vai fazer alguma coisa de sua vida. A expectativa de vocês é dizer o que? Deus vai lutar com isso lá. Sabe o que em 1º Coríntios 5.3 diz? Que as mais compensações com os pontos dos cultos. Imagina você com um homem de jovem do seu lado. A maldição que a igreja sai de volta. Não. Todas as pessoas que me procuram. Que as pessoas que me perguntam. 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 Procure dar para as pessoas que te melhoram. Porque se você se joga num momento fraco naquele dia. Se ele está num momento fraco naquele dia. Ele deveria ter amonsoado a Deus. Mas graças a Deus. Ele estava em sã consciência. Ele disse. Você está falando como uma louca. A minha vida não está vinculada do que eu tinha. A minha vida não está vinculada do que eu tinha. A minha vida não está vinculada do que Deus que é meu. Ele não pode me tirar dessa situação. Tem pessoas que me falam aqui. Que não acredita mais. E Deus pode tirar você dessa situação. E eu quero dizer para vocês a noite. Que Ele pode tirar você dessa situação. Sabe como Ele pode tirar essa situação? Através dos seus olhos. A palavra de Deus fala aqui. Em tudo. Dai. Graça. Sabe o que significa tudo? Tudo. Tem comida hoje não? Glória a Deus. Está sem dinheiro? Glória a Deus. Está sem dinheiro? Glória a Deus. Está bebendo só arroz com ovo? Glória a Deus. Não tem gente que tem arroz com ovo aí para comer. Tem carne hoje não? Faça o feijão. Bate ele. O indicador. Faça o caldo. Mas não tem que ficar o mundo. Tem problema. Tem que estar ótimo. Eu já fui em casa de pessoas. Que eu cheguei. Tinha arroz. Arroz. E salário. E eu nunca comi um almoço. Não comiço. 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 Hoje Deus. A provisão. A provisão. Tem na minha casa hoje. Arroz. Saladinho. Com ovo. 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 Sabe o que é isso? Tem problema. Daí graça. É todo dia que tem que cair na mesa de João. Vai ter tempo de escassez. Com ovo. Vai ter tempo de ouvir. Vai ter tempo de ouvir. Entender. Que Deus está trabalhando. E acha que a tempestade vem a te promover. Porque se você passa a ser da tempestade. Vem a te promover. Você vai ser promovido no final da tempestade. É você que escolhe ser promovido. É você que escolhe que nível você quer sair do outro. É na tempestade que você volta aqui em cima. E se você passa a ser promovido. Deus não importa. Deus está no controle. Digo. O Senhor está no controle. Eu te agradeço por isso. Deus te agradeço. O Senhor é o Senhor. Em 2019. Esse é o ano de velho. Eu te conheço. 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 Não pergunte o que Deus está falando na tempestade. Agradeça a Deus. Pela tempestade. Ela tem uma finalidade. Se você tiver um ouvido sensível na tempestade. Você vai conseguir ouvir a direção de Deus. Você vai conseguir ouvir aquilo que Ele quer fazer o som. Eu quero hoje observar um monte. Canta uma música tremenda. Para que você melhore. Para que Deus ajude você a melhorar. E a gente vai ouvir você hoje. A gente vai ouvir você hoje. A gente vai ouvir uma equipe. E eu gostaria muito. Tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. Você vê que eles iam ouvir um rei. Tinha a representatividade do óleo. Um dia em um rei. Quando as praias iam entrar no Egito. Eles mandaram matar um cordeiro. E passaram o sangue nas portas. Um arco de um regido nas portas. E eu queria muito. Se você puder levar hoje. Eu não queria. Mas é uma morena. Mas só para você. Se eu tenho uma. Para plantar uma semente. Mas você tem que parar de fazer isso. Você só vem para ver isso. Eu sei. Mas também tem que ser abençoado. Eu sei. Quando eu tinha que parar de fazer isso. Eu vou olhar. Depois que você fala. Eu olho. Mas eu. Vejo você a mesma palavra. Amém. O que é que a gente pede em você? Sabe por que, irmãos? A Bíblia fala que é melhor o cara do que receber. Eu sempre indo dentro de um culto. E fico olhando. As respostas estão aqui. Estão lá no lado da igreja. E não vem o ar a Deus. Isso aqui hoje. Eu acredito em Deus. Para as pessoas. Talvez para o Rio ali. Mas com outro propósito. E quando eu conheci esse homem aqui. Fazia parte do culto da Páscoa Anael. Eu andava de 18 quilômetros a pé. Vinha a pé. E um dia. Uma irmã. Dona de um chico de churrasco. Que era a cena. Ela me deu um valor. Colocou 350 reais. Ele falou. Você vai fabricar. Olha para distribuir. Vai para o Brasil inteiro. A caixa do Senhor. Está ali. Está levando o óleo para fora. O pastor Marcos. Chegou semana passada de lá. E levou o óleo para lá. E tem algo. Uma senhora que estava meio preocupada. E falou. Eu não encontro um óleo cheiroso. Como o seu. Não é óleo cheiroso. Sabe. Quando Deus te dá um perfume. Quando Deus te dá uma essência. Você pode até tentar copiar. Mas hoje eu te desafio. Igual passou para você. Não pode dar 50 centavos. E querer troco. Aí também. Não é. Play. Tchau. 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 Obrigado.